Esse negócio de a Iadinha virou moda, hein? Silo, negação, silo, negação Presta atenção como é que é, vendo? Olha, eu comprei um fit estilo, só tá aí nesse verão Loguei farocha no ano 18, a suspensão Teto solado, pode abrir Isso então tá com um estilo, batendo no pai Ação na pendiva, dá muita atenção E o apanado e solto, pan, 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 catão E as meninas me arrasando, com bola de calcinha Fazendo esse movimento e ficando a Iadinha Bumbum pro alto, dedinho no chão Bumbum pro alto, chão, dedinho no chão Vá descendo devagar, tem que ficar com a suspensão A Iadinha no chão A Iadinha no chão E fica a Iadinha no chão A Iadinha no chão A Iadinha no chão Agora arreia, arreia, arreia Amanhã agora arreia, bem gostoso Fica a Iadinha no chão A Iadinha no chão Olha, eu comprei um fit estilo, só tá aí nesse verão Juntei farol, chão, não moro dizer que a suspensão Teto solado, pode atir Teto solado, tá no estilo, batendo no pai A Iadinha no chão, tá se andando bem de verão Atenção, abra a mão, solto o alto, pan, pan, catão E as meninas me arrasando, com bola de calcinha Fazendo esse movimento e ficando Bumbum pro alto, dedinho no chão Bumbum pro alto, bota o dedinho no chão Tua descendo devagar até ficar com a suspensão A Iadinha no chão 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 É que eu tô de boa junto com a rapaziada E a minha vaca é baixada, o dedo de mulherada Mas já tá batendo horário, eu vou ter que passar E eu fico mais um pouquinho só pra ver ela jogar o bumbum pro alto Colocando o dedinho no chão Bumbum pro alto, dedinho no chão Bumbum pro alto, dedinho no chão Fadecendo devagar até ficar com a suspensão A Iadinha no chão 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 Ficou mãe? Fiquei que vá No chão Oh, 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 oh